Eu estou treinando os três horários, eu não falto treino, eu sei que isso é muito importante, eu tenho as pessoas que me ajudam, então eu estou treinando bem mais forte, para ficar bem melhor e independente do local ou do grupo, eu estou aprendendo e adquirindo bastante experiências, coisas novas e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, eu não estou nem um pouco nervoso, porque eu sou uma pessoa experiente, eu tenho coragem, então dependendo do meu ensinamento eu vou para cima e eu agradeço a Deus por isso. O Pei da Selva é um evento que tem uma boa responsabilidade, então ele pretende sempre estar lutando, independente da vez. Minha vontade, o meu sonho é que chegue logo o dia dessa luta, porque eu sei que Deus é fiel e eu estou pronto para a luta. Faz o treino de jiu-jitsu, faz a parte física dele na academia, que está situada logo aqui abaixo do jiu-jitsu e está treinando muito forte, fazendo um treinamento funcional, para chegar lá no dia da luta, ter mais resistência na luta, que é o mais importante para ele. O Pei da Selva é um evento que está vindo, já está na quarta edição, está mostrando que é um evento que veio para ficar e com certeza essa edição que vem aí vai ser de grande sucesso e de público, com certeza.